A Itaipava é a segunda maior cervejaria do país, com seis fábricas. A unidade Caxias está instalada há dois anos e emprega 150 pessoas. A gente começou muito timidamente, mas com muito desejo e muita agressividade. Começamos com poucos caminhões, pouca estrutura e foi andando. O mais importante é a população aceitar o produto. Então o pessoal começou a aceitar, começou a gostar, e isso nos deu a condição de aumentar o nosso poder de distribuição e trazer essa unidade da forma que ela está. O depósito tem capacidade para 40 mil caixas de bebidas. São 26 caminhões de entrega, atendendo 80 cidades do leste maranhense. Hoje nós conseguimos participar na nossa região de pequenos, grandes e médios eventos. Então a gente está tentando trazer esses produtores de eventos e esses eventos que acontecem na região, todo para Itaipava. De forma com material que possa atender todo o evento e evidentemente com o nosso produto que não tem rejeição. A revenda dispõe de um moderno sistema de monitoramento via satélite, que acompanha toda a rota dos veículos 24 horas por dia. E muito mais ainda se pensa para a expansão do negócio. No próximo mês nós estamos trazendo mais 5 caminhões para a gente. Hoje a gente tem 26 caminhões. Então começamos uma unidade com 40, hoje estamos com 150. E até o final do ano a gente tem que chegar a 170, 180, de acordo com o que as vendas estão crescendo. Hoje o cenário é favorável. Passamos o ano passado, que é um ano economicamente muito difícil, onde a Itaipava não sentiu crise nenhuma. Pelo contrário, desde que abrimos só crescemos. Então esse é o objetivo. Até o final do ano estamos aí na faixa de 180, 90 funcionários. Esse é o número que a gente quer chegar, atendendo toda a nossa área. Em pouco tempo de funcionamento, a Itaipava Caxias conseguiu posição de destaque em vendas. Aqui todos os dias são descarregadas três carretas de mercadorias. A unidade de Caxias é a terceira colocada em vendas entre os estados do Piauí, Ceará e Maranhão. Chegando a superar até as capitais, São Luís e Teresina. A posição privilegiada é resultado do empenho da gerência e seus colaboradores, como José, que está por aqui desde a implantação. De grande valor poder participar desse grupo. Que a gente pode estar vendo na mídia que a cada ano vem se destacando no meio das fábricas de cerveja. Então eu me sinto como filho de Caxias, muito feliz em estar nesse grupo, de estar desde o início nesse grupo e pretendo continuar por muito tempo. E agora, a homenagem especial do gerente Ramon Pires ao 1º de agosto. Em nome da unidade Itaipava de Caxias, gostaria de parabenizar a cidade pelos 193 anos de adesão à independência do Brasil. Obrigado aos clientes, aos nossos consumidores e parceiros no dia a dia. Parabéns, Caxias! Parabéns, Caxias! Parabéns, Caxias! Parabéns, Caxias! Obrigado.